Música Pô pessoal, como é que é? Tudo bem? Ora, bem-vindos aqui ao canal Como podem ver Vai ser um unboxing aqui de frente Eu estou aqui a experimentar coisas novas Aqui no meu estúdiozinho, improvisado E hoje eu vou trazer para vocês Nada mais, nada menos do que Pá-dã! Alphawise G7 70 Bem, o que é o Alphawise G7 70? Nada mais, nada menos do que Uma câmera para vocês colocarem No vosso carro Eu já abri a caixa Obviamente, para ver o que é que tinha Porque isto vem pelo correio da China Eu não sabia o que é que era Tive que abrir Mas vou agora abrir aqui com vocês também Para vocês verem o que é que vem Nesta caixa Basicamente, a gente abre aqui E temos cá dentro então Aqui Assim A câmera em si Como vocês podem ver É uma câmera Muito porreira Com display cá atrás Ela vem com uma proteçãozinha aqui da lente Que a gente também aproveita e tira E aqui atrás tem uma proteçãozinha do visor Depois Tiramos este Aqui para cima Olha, tiramos esta caixinha ali para o lado Temos também Cargador USB Temos um cargador para o carro Vamos tirar tudo da caixinha E aí com uma das caixinhas daqui ao lado Portanto, com um fio enorme Já agora, já tiramos o cargador USB Tiramos aqui o cargador USB também Ora, cá está ele E temos também Este, ok A ventosa Para colar no vidro Uma ventosa normal Que vocês colarem no vidro Este Ou esta ventosa É específica Não pode ser daquelas Que a gente compra na China para a GoPro Por causa do encaixe da câmera Que eu já vos vou mostrar Temos também Aqui Outra Suporte para a câmera Mas neste caso Com fitas 3M Para ficar colado Permanente No vidro A apetação Com o permanente Eu já vos vou explicar Porquê Temos aqui Um manual Um pequeno Vou abrir isto E depois Temos aqui Duas Películas Que servem Exatamente Para aquela parte Que eu falei agora Do permanente Ou seja Vocês Colam Esta película No vidro Depois Colam Isto Por cima Desta película E Quando vocês quiserem Mudam de carro Vendem o carro Torna-se mais fácil Basta descolar esta película Vem tudo atrás E não ficam com marcas No vidro Basicamente É para isso que servem Estas duas películas E esta Ventosa E isto Vem para aqui E agora A caixinha Vamos a tomar aqui Que não tem Mais nada De interessante A gente faz assim A gente faz assim E coloca Aqui Para o lado Câmera Como eu estava a falar Aqui dos suportes Eles têm Um encaixe Diferente Dos normais Se isto fosse Um encaixe GoPro Qualquer suporte A gente comparava Na China E qualquer A da peloura GoPro A gente usava Mas não Mas o encaixe Do suporte Basicamente É Tem aqui uma ranhura Vocês Metem E fazem Empurram para o lado E ela fica Encaixada Se quiserem tirar Puxam para o lado E puxam A câmera Portanto Basicamente É isso Em termos de especificações Da câmera Estamos aqui a falar De uma câmera Com Full HD Portanto É 1080 Com Um HD Um HD alto Uma entrada USB O botão de power Ah Entrada AV Uma entrada Com o cartão TFT E depois Temos aqui Na parte traseira Os botões De configuração Da mesma Pelo que eu já construí Ela não vem carregada Exatamente Estou aqui a experimentar E não está Carregado E para isso Eu tenho aqui também Um powerbank Auxiliar Que este por acaso Também manda aqui Da China Que é porém Porque é carregamento Wireless também E por isso Vamos usar aqui Nem vou usar O que vem com a câmera Vou usar um boquinha aqui Nem lembrei que a câmera Trazia um cabo Vou ligar aqui E cá está ela A ligar Please insert card Ok Obviamente Eu não tenho Um cartão de memória Aqui dentro E como tal Um encrano Com a indicação Modo de gravação HDR Microfone Tem as horas Tem a gravação Mas vamos fazer E novamente está em carregamento Temos aqui 4 botões Em que temos o botão Dos menus Onde eu depois Ando para cima e para baixo Com estes botões Onde nós temos aqui Resolução Fazer OK Pronto 1080 Full HD Temos 720 WGA E VGA São as evoluções Que nós temos Vou deixar em 1080 Depois loop recording Se está sempre A continuar A gravar Continuamente Basicamente Tem off 1 minuto 5 minutos 3 minutos Vamos deixar 5 minutos Pronto O HDR Está on O G-Sensor Está no médio Podemos configurar Exposure Normalmente está sempre A gente coloca isto sempre No 000 Motion detection Ou seja Assim que ele detecta Movimento Começa a gravar Faz OK Vou pôr assim Audio record Temos que gravar O áudio Ou não Vou deixar on Date stamp Quer colocar A data no vídeo Vou deixar isto off Resolução Já fiz E não tem mais configurações Portanto Basicamente São estas As configurações Mais Please insert card Que eu não tenho Nenhum card É Basicamente O que eu vos vou passar agora São Umas imagens Que eu já Fiz uns testes De gravação Com esta câmera E vocês vão ficar a ver A qualidade Tanto do áudio E da imagem Em termos de imagem Eu gostei Da imagem Não é uma GoPro Não é uma máquina de filmagem Mas desenrasca E tem boa qualidade As cores estão Muito sobressaídas Os verdes Ficam demasiado verdes Azuis Ficam demasiado azuis Mas para aquilo que é Serve perfeitamente Também gostei Do facto Da imagem Não sair muito tremida Que é um facto importante Quando nós estamos a andar No carro E isto está preso à janela E a imagem Não sai tremida Vocês vão ver Que eu vou passar E curar algumas zonas Com ombas E a imagem Não treme quase nada Estradas mais Tentei fazer testes Contra o sol Também ficou Com muito Boa gravação E o áudio É razoável Não é para fazer Carvlog Mas se quiserem Gravar o que se passa Na rua Serve perfeitamente E até o que se passa Dentro Da vossa viatura Tudo o resto Vocês podem ver No manual Mas não tem nada Não tem assim nada De outro mundo Eu espero Que tenham gostado Deste produto Eu vou deixar Aqui em baixo Na descrição Um link Para a compra do mesmo Vou-vos pedir também Para subscreverem o canal Ativarem o sininho Partilharem Deixarem os vossos likes Que o vosso amigo Speedfire PT Pumba Fui Pois é pessoal E agora Também estamos aqui Com o Carvlog Isto é um canal Sempre para a frente Estamos aqui só A testar também O áudio Desta Câmara de segurança Para carro Por assim dizer Da Alphawise Espero que esteja bom Porque só daqui um bocadinho É que eu vou conseguir Saber essa informação Agora estamos a ouvir aqui O áudio Com uma musiquinha de fundo Tem as janelas abertas Ver se realmente Vai fazer Alguma diferença Estamos aqui na zona Do Cacém Eu estou a desviar a voz De propósito Para ver Se realmente A qualidade Do áudio Quando não estou a falar Diretamente Para a câmera Da alvario Temas Do Cacém Do Cacém Do Cacém Do Cacém Trata Do Cacém Legenda por Sônia Ruberti